Olá, eu sou a Maria Rita Espina Bueno, diretora da Anjos do Brasil e fundadora do MIA, um movimento que ajuda mais mulheres a investirem em startups lideradas por mulheres. Hoje eu quero compartilhar com vocês as informações do guia de investimento que a Rede Mulher Empreendedora preparou aqui no Tukit. O primeiro ponto que nós vamos falar é que buscar capital empreendedor é fazer parte de um ecossistema. Você precisa entender quais são as redes de investidores Anjos e fundos de investimento que estão ativos no Brasil, quais são os segmentos de mercado, quais são os modelos de negócio pelos quais eles se interessam. Isso ajuda que você tenha mais efetividade na busca por capital. Nós sabemos que buscar dinheiro não é tão fácil, então cada um desses passos vai ajudar a fazê-lo de uma maneira mais tranquila e mais simples e mais eficiente. Além disso, você deve entrar na cabeça do investidor, entender quais são os pré-requisitos, o que nós buscamos. E a primeira e mais importante coisa é olhar para o time. Esse time de fundadores é complementar? Você tem pelo menos uma pessoa que sabe desenvolver o produto ou o serviço e outra que sabe vendê-lo? Isso é fundamental para cada um de nós. Além disso, nós queremos mercados que sejam muito grandes, que possam atingir no mínimo o Brasil, de preferência o mundo. Prepare também os seus números. Investidores gostam de números e são os resultados e métricas que mostram se a sua solução realmente resolve uma dor do mercado e se há clientes dispostos a pagar por ela. Além disso, é importante que o CapTable esteja apropriado para as próximas rodadas de investimento. O CapTable é simplesmente uma tabela que mostra o que cada sócio tem de participação na sua empresa e qual é a diluição que vai acontecer nas próximas rodadas. O nosso negócio, o negócio de capital empreendedor, é feito sempre com uma troca de capital e apoio por participação acionária. Então, entender essas tabelas é muito importante para que você melhore o valuation da sua empresa. Aqui tem um exemplo simples de como construir uma tabela de participação acionária. Você coloca o nome de cada um dos fundadores e a participação que eles têm. Se você tem investidores, eles também estarão aqui presentes nessa tabela. E agora eu deixo com vocês um exercício. Monte a sua. O que você acha?